e aí galera do youtube mais um vídeo aí para mostrar essa pipoca né da marca que onda 45 gramas Iane os produtos Iane produzida em João Pessoa né Paraíba eu vou abrir ela aqui para ver se é se é boa se é ruim pelo aspecto dela até que é bonita né pegar aqui um pouco aqui cheirosa também o sabor né dela é de manteiga a manteiga a manteigada tá aqui elas provar aqui para ver se é boa e aí e aí e aí oi e aí a nova oh e é boa o valor energético aqui para 25 gramas de 106 calorias que é alta aliás todos os salgadinhos ou pipocas são bem calóricos de fato ela é sequinha e super crocante como diz aí na embalagem muito boa pipocas que que onda muito boa beleza pessoal é isso aí até o próximo vídeo aí fiquem com Deus adeus e aí A CIDADE NO BRASIL